Equipamento fotográfico não importa e nesse vídeo eu vou te provar porquê. E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre audiovisual, fotografia, faço reviews de produtos. Se tu tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo, confere os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Galera, recentemente eu disponibilizei um pack de presets, são 5 presets mais um preto e branco, então são 6 presets que eu costumo utilizar nas minhas fotos, nas fotos que eu envio para os meus clientes. O link para você adquirir esses presets vai estar aqui na descrição, são presets para o Lightroom e funcionam muito bem, deixam uma foto com cores muito legais que eu gosto bastante. No vídeo passado eu mostrei para vocês vários exemplos de como esses presets funcionam, isso está aí querendo dar uma cara nova para as tuas fotos, harmonizar as fotos aí no perfil do Instagram e chamar bastante atenção para as tuas fotos com uma edição muito massa, é bem prático de fazer no Lightroom, no celular mesmo, tu consegue aplicar esses presets, tá? O link vai estar aqui embaixo. E outro recado, a gente tem um grupo no Telegram e lá a gente troca ideia, fala sobre equipamento, troca experiência. Se tu quiser fazer parte dessa comunidade, somar com a gente, eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição. Além de todos os links que eu considero importantes, que são os equipamentos que eu uso, vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Pessoal, por que equipamento não importa? Hoje eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu tenho recebido muita mensagem, tanto no direct do Instagram, quanto aqui nos meus vídeos do YouTube, de pessoas que querem iniciar na fotografia e ficam com dúvida na hora de comprar um equipamento. No vídeo que eu fiz sobre qual a melhor câmera para iniciar, eu dei vários exemplos de câmeras para quem quer iniciar. São câmeras que eu já tive contato, que eu já pude fotografar. Então eu indiquei equipamentos que eu já tive a oportunidade de usar em algum momento. E mesmo indicando esses equipamentos, falando o nome dos equipamentos, eu recebo todo dia, diariamente, muita gente com dúvida ainda. Por exemplo, qual comprar? A T3i ou a T5i? A T5i ou a T6? A SL2 ou a SL3? E o que eu percebi é que as pessoas estão muito preocupadas com o equipamento que vão comprar. Sendo que a fotografia não é só o equipamento. Na verdade, o equipamento representa bem pouco da fotografia. É lógico que sem o equipamento a gente não faz a fotografia. Eu não estou dizendo que você não precisa de um equipamento para fotografar. Você precisa de um equipamento. O que eu percebo é que as pessoas acham que um equipamento mais caro, um equipamento mais novo, vai fazer uma foto muito diferente de um equipamento mais antigo. E esse não é o ponto, galera. Todas as câmeras fotográficas vão ter o mesmo resultado. É claro, se a gente pegar câmeras muito antigas, com poucos megapixels, que já estão mais defasadas, você não vai conseguir um resultado tão bom. Porém, todas as câmeras que eu citei no vídeo sobre qual câmera comprar, são câmeras excelentes. E você vai tirar o mesmo resultado que você tiraria com uma RP, por exemplo. É lógico que a gente não pode comparar a qualidade de ISO, mas a mesma foto que eu faço com uma T5i, eu faço com uma RP. E parece que as pessoas acham que, poxa, comprando uma câmera mais cara, a foto vai sair muito melhor do que, por exemplo, uma câmera de entrada. E isso não faz sentido nenhum. Você tem que parar pra pensar. Não quer dizer que as câmeras de entrada vão ser muito inferiores do que uma câmera mais cara. Uma full frame, por exemplo, que é bem mais cara que uma câmera de entrada. Não vai ter uma diferença absurda na qualidade ou na foto. Não tem, não é assim que funciona. Quem faz a foto não é a câmera. É o fotógrafo. É uma luz bem trabalhada. É saber usar a luz a teu favor, a sombra a teu favor. Saber compor a tua fotografia. É saber sobre direção de pessoas. E a galera tá muito preocupada em qual equipamento comprar. Pessoal, eu falei isso no vídeo de qual equipamento comprar em 2022. E eu vou falar aqui de novo e reforçar. Eu sei que muita gente que assiste aqui já é fotógrafo. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês também. Aqui nos comentários. Sobre isso que eu tô falando. Tu tem que começar com a câmera que tu pode comprar. Se tu consegue comprar só uma T3i. Cara, compra uma T3i que tu vai conseguir fotografar do mesmo jeito que eu fotografo com a RP. Daí tu deve estar pensando. Tá, mas se dá pra fazer a mesma foto com a T3i. Por que que tu comprou uma RP? Por que que eu comprei uma RP? Beleza? Aí a gente tem um outro ponto. O que eu tô falando aqui é pra quem tá querendo começar na fotografia. E tá travado porque não sabe se compra uma T3i, uma T5i, uma 60D, uma SL2. Cara, qualquer uma dessas câmeras vai fazer a mesma foto. Tudo igual. O que vai mandar é o teu estudo na fotografia. É tu saber iluminar tua cena, teu assunto. Tu saber compor a tua foto. Dirigir as pessoas, dirigir o modelo, os modelos. Saber compor looks, estudar as cores pra ver qual combina com qual. É assim que tu vai ter uma boa fotografia. Tá? Se eu pegar uma T3i, eu consigo fazer a mesma foto que eu faço com a RP. A diferença das duas e por que eu não continuei, por exemplo, com a SL2. E por que eu migrei pra RP, respondendo essa indagação que provavelmente vocês devem ter feito. A RP, ela me dá muito mais recursos que facilitam pra eu fotografar. Então, por exemplo, ela tem um foco muito mais avançado que a T3i, que a T5i. Ela tem um sensor full frame, que aí a gente consegue, por exemplo, tirar mais qualidade em baixas luzes. Onde eu consigo subir o ISO aí pra 6.400 e ver pouca granulação, pouco ruído. Pouca perda de nitidez. Eu fotografei por muito, muito tempo com câmera cropada. E eu nunca senti necessidade de migrar pra full frame. Sinceramente, eu tinha aquele sonho de, pô, um dia eu quero ir pra full frame. Mas eu nunca senti realmente a necessidade de migrar, tá? Até que eu comecei a fazer eventos. E em eventos, pra quem faz evento à noite, sabe que não... Cara, não é que não tem como fazer com câmera cropada. Tem como. Porém, uma câmera full frame vai te entregar muito mais qualidade e ISO maior, tá? E em evento, tu tem várias situações adversas onde tu não tem controle da luz. Então, tu precisa ter uma câmera que te entregue um ISO alto sem perda de qualidade, de nitidez. Que não dê muito ruído. Então, eu comecei a fazer eventos com outros fotógrafos, como Freela. E eu precisava usar a câmera deles. E eram todas full frame. Foi assim que eu comecei a usar full frame. Eu nunca tinha usado. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com 6D, 6D Mark II, 5D, AR. E quando eu comecei a fotografar com as full frame, eu percebi o quão bom é o ISO delas. E que, pra eu entrar nesse mundo, eu precisaria de uma full frame, tá? Então, se fez necessário, eu comprar uma full frame. Como eu trabalhava antes, só com ensaio, durante o dia, em estúdio, onde eu tinha luz controlada, onde eu tinha tudo controlado na minha mão. Cara, a SL2 me servia muito bem. Eu não sentia necessidade de uma full frame, nesses casos. Porém, quando eu fui pra eventos noturnos, eu senti. Então, por isso, eu precisei pegar uma full frame. Agora é o seguinte, pra tu que tá começando, tu não vai chegar de cara e já pegar um casamento, pegar uma formatura, um aniversário. Lógico que tu pode pegar alguns. Beleza, pode pegar. Mas pra tu que tá começando, tu tem que ter uma câmera barata. Porque tu não sabe se realmente tu vai gostar disso. E é por isso que as marcas fazem as câmeras de entrada. Que são câmeras mais baratas, são câmeras mais básicas, tá? Eu gosto de usar a analogia da câmera com o carro. Quando tu vai na concessionária, tem um carro que ele é mais barato. É o básico. Vamos colocar aqui um carro básico. Sei lá, um Gol. Um Gol básico, básico. E um carro mais top de linha. Da Volkswagen também, por exemplo. Sei lá, a Maroc. Cara, eu acho que tu entendeu, né? Um carro básico e um carrão. Os dois fazem a mesma função, tá? Os dois vão te levar do ponto A pro ponto B, certo? Os dois vão fazer aquilo que eles foram criados para fazer. Que é deslocamento. Então, tu vai conseguir se deslocar com ele do ponto A pro ponto B. Com os dois. Tanto com o Gol básico, quanto um carro mais top. Vamos falar um Jetta. Um Jetta é bem mais caro. Qual que é a diferença dos dois? Os dois vão te levar do mesmo jeito, né? Porém, o Jetta vai te dar muito mais conforto. Vai te dar um ar-condicionado que gela muito mais. Um ar-condicionado automático. E, cara, tu vai se locomover com muito mais conforto do que com o Gol. Concorda? É quase isso com as câmeras. Tu tem a câmera básica, que é a de entrada, que é a mais barata. Que vai fazer a mesma coisa que a RP faz. Ou que uma câmera mais cara, como... Tu tem as câmeras de entrada, que são as básicas. E tu tem as câmeras top de linha. Por exemplo, da Canon, a R5, que custa 30 mil reais. As duas câmeras fazem a mesma coisa. Fotografar. As duas câmeras, tu vai conseguir fotografar no modo manual. Por exemplo, com a SL2, que é uma câmera de entrada, mais barata. E com uma R5, que custa 30 mil reais. As duas vão fazer a mesma coisa. Vão fazer aquilo que elas foram projetadas pra fazer. Que é fotografar. Se tu comprar uma R5 hoje, se tu tem condição de comprar uma R5 pra começar na fotografia. O que eu não recomendo. Mas se tu tiver dinheiro pra fazer isso. Tu vai comprar uma R5? Cara, põe ela em cima da mesa e manda ela fotografar. Ela não vai fotografar. Não vai. Tu tem que dominar os pilares da fotografia. Tu tem que dominar o ISO. Tu tem que dominar a abertura. Tu tem que dominar a velocidade. Tu tem que dominar a luz. A sombra. Tu tem que saber compor a tua foto. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Se tu tiver uma T3i. Ou uma SL2. E uma R5. Sabendo trabalhar com luz. E sabendo usar o modo manual. Ou prioridade de abertura. Sabendo fazer isso. Tu vai conseguir um resultado muito bom com as duas. É claro que a T3i tem muito menos megapixels que a R5. Tem. Mas o resultado final da foto. Tu consegue praticamente igual. Com um ambiente bem iluminado. Se tu tem dinheiro pra comprar só uma T3i. Compra a T3i, cara. Vai fotografar por muito tempo com a T3i. Se tu tem dinheiro pra comprar só uma T5i. E não uma full frame. Começa com a T5i. Começa com aquilo que tu consegue pagar hoje. Mês passado eu recebi umas fotos de uma menina que me mandou. Ela me chamou no Instagram. Disse. Ah, eu queria que tu avaliasse minhas fotos. Eu tô querendo comprar uma câmera. Mas hoje eu fotografo com o celular. E eu gostaria que tu avaliasse. Me falasse o que eu preciso melhorar e tal. E beleza. Isso acontece direto. Várias pessoas me mandam foto pra eu ver. E aí ela me mandou uma pasta compartilhada no Drive. E tinham várias fotos. E eu me surpreendi. Porque ela tava fotografando com o celular. E, cara, ela tirou resultados muito, muito bons. Por quê? E uma coisa que eu falei pra ela. Dá pra ver que ela já tinha esse olhar pra composição. Então dá pra ver que era uma foto bem feita. Não era uma foto zoada. Ela cuidava com o horizonte reto. Ela fez a edição das fotos e ficou muito legal. Não ficou nada exagerado. Então, sinceramente, uma pessoa dessa, quando pegar uma câmera de entrada que seja, ela vai subir o nível da fotografia dela muito, muito. É pra vocês entenderem que não interessa o equipamento que tu tá usando. O que vai mandar, de fato, no resultado que tu tira, é o teu estudo. É a tua experiência. E muitas coisas tu só vai aprender com experiência. Errando, fotografando, errando, fotografando e errando. É assim que tu vai aprender. Eu, por exemplo, sei que eu não sou muito bom com direção de pessoas. É uma falha minha. E que eu reconheço que eu tenho essa falha. E que eu preciso melhorar. Então, o que eu faço? Eu tô estudando. Eu sempre, sempre tô estudando. Quando eu vou fazer freela, que eu tô com outros fotógrafos, eu fico sempre reparando na forma como eles interagem com as pessoas. Os fotografados, com os modelos, enfim. Porque eu sei que a direção de pessoas, ela é uma parte muito, muito fundamental na fotografia. Se tu vai fotografar pessoas, tu tem que saber dirigir. E isso tá me faltando um pouco. Então, eu reconheço isso e tô estudando. Pra eu me tornar melhor do que eu sou hoje. Então, era esse o pensamento que eu queria aqui compartilhar com vocês. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso. E se tudo que tá querendo começar na fotografia, tá com dúvida em qual equipamento pegar, cara, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Que eu falo de várias câmeras, tá? E aí, pô, tu procura aí na tua cidade, tu procura no Mercado Livre. Eu recomendo, inclusive, num vídeo de como comprar câmera usada, eu falo, eu recomendo tu comprar de alguém que tu possa se encontrar com a pessoa e pegar a câmera pra conferir. Isso é muito importante. E tem um vídeo de dicas de como comprar câmera usada que eu falo várias coisas que tu tem que olhar. Tu tem que estar atento. Eu vou deixar linkado aqui também. Compra a câmera que tiver ao teu alcance. E começa. Começa a fotografar. E chama a tua namorada, a tua esposa, o teu namorado, o teu esposo, amigos, amigas. Qualquer um vai chamando as pessoas e oferece, vamos fazer umas fotinhos só pra eu tô aprendendo, eu queria treinar. Eu tenho certeza que tu fazendo isso constantemente, com frequência, fotografando, analisando depois as fotos na hora da edição. O que que tu podia melhorar, o que que dá pra melhorar na luz, o que que daria pra compor pra ficar melhor. Isso vai fazer a tua fotografia evoluir muito rápido, tá? Tu tem que ter sempre esse senso de analisar a tua fotografia e ver o que que tu pode melhorar. Pra num próximo ensaio, tu fazer melhor. É sempre isso. Fotografou, aqui. Tá nesse degrau. Aqui, quando tu for editar, tu vai reparar em coisas que tu poderia ter melhorado. E se tu não reparar em coisas que tu poderia ter melhorado, tem alguma coisa errada. Porque tu precisa aprimorar a tua visão. Porque sempre tem alguma coisa pra melhorar. Sempre tem algum erro que a gente comete e que a gente repara na hora da edição. Então, pô, tu tá aqui nesse degrau. Fez um ensaio. Anota o que tu precisa melhorar pro próximo. No próximo, tu já vai tá aqui. No próximo, tu já vai tá mais um degrau. E assim tu vai, tu vai, tu vai ganhando experiência. E isso vai te ajudar muito, muito na hora de fotografar. Tá? É assim que tu vai aprender a compor. É assim que tu vai aprender a iluminar corretamente. E nesses ensaios, tu vai aprender a direcionar melhor. Porque tu vai estudar também sobre isso. E é isso. A tua fotografia vai melhorar. E tu vai ter um resultado muito bom, mesmo com uma câmera de entrada. E aí, conforme tu for evoluindo na fotografia, tu vai começar a sentir necessidade de trocar de equipamento. Porém, a minha opinião e por experiência própria, eu fotografei vários anos com uma câmera cropada. E não senti a necessidade de trocar de equipamento. Eu fui sentir a necessidade agora, esse ano. Então, tu pode ficar por muito tempo fotografando com uma câmera cropada de entrada, sem problema nenhum. E entregar resultados incríveis. Porque isso depende de ti e não do equipamento. Então, é isso. Começa, treina, executa, analisa, executa de novo, analisa e sempre melhora. Melhoria contínua. Sempre, sempre. Essa é a minha opinião. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer a respeito disso. E lembrando vocês que eu vou deixar o link dos meus presets aqui embaixo. É uma forma de ajudar o canal a crescer também. Porque, querendo ou não, muita coisa que eu tenho aqui de equipamento, eu comprei para o canal, para produzir conteúdo. E isso é um custo. Então, além de você estar ajudando o canal a crescer, a eu trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Vocês também levam seis presets muito bons. E que vão deixar suas fotos para o Instagram. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar um like no vídeo. Valeu, falou, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.